Cair na frente daquele cara, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, alô! E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui pessoal, na corrida, e é Space Invenders, Invenders. Acho que é sim, mano, é uns bagulhinhos que o cara botou, eu não sei se isso aí faz referência a alguma coisa, mas eu acho que faz, eu não sei de onde surgiu essa parada aí. Se vocês sabem galera, deixem nos comentários, vocês vão ver, e na thumbnail tem, mano, eu já vi isso aí, mas não lembro, velho, aonde. Bom, vamos passar, olha lá, olha lá, esses bagulho aí, velho, eu não sei onde eu vi isso, não sei, não sei, vamos pra corrida, vai! Corrida aqui no modo padrãozinho, três voltas, olha, quase levei uma batidinha ali, corrida aqui no Fortes. Opa, opa! O que que é isso, mano? Olha, 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 onde o cara me jogou, velho? Caceta, já era a corrida pra mim, velho, já era, vocês tá ligado que já era, né? Nossa, mano, por que me jogam assim sempre, velho? Eu não consigo sair desse bolo inicial aí, mano, sempre me ferram nesse bolo inicial. E, mano, ó, aí o outro, lascado que nem eu, quer me lascar mais ainda. Foda, hein? Mas beleza, galera, tá ligado que é corrida. Pelo jeito, não é uma corrida aqui que tem nenhum All Ride ou um Espiral que trave a galera. Ixi, mano, barbeiro, esse é barbeiro, hein, mano? Esse é barbeiro. Bom, já comecei mal pra cacete, mas vamos tentar diminuir o tempo aqui. Eu acho que o carro tá explodido, velho. Ah, deve ter explodido nos negócios ali. Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar, né? Tô em décimo, é décimo, tô em nove. Ó, galera, ó lá, galera. Uuuuh! Yeah! Aí, ó, tá vendo esses bagulho aí? Aquela câmera é um lixo, velho. Droga, eu odeio essa câmera. Mano, isso aí faz referência a alguma coisa, velho, mas eu não tô ligado o que é, velho. Não tô ligado. Lá, os caras tão se lascando aqui, ó. Eu vou, vou papando algumas... Uuuuh! Ai, velho, eu tentei tirar ainda, mano. Mas beleza, vamos lá, vai, acelera, 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 acelera. Acelera, acelera. Próxima vez eu não vou dar mole aqui. Eu tô em sétimo, ó. Tava nono, né? E não tem uns caras ali que não tá muito longe de mim. Mas é aquilo que eu te falei, velho. A corrida não tem dificuldade. Acho que é mais o lance mesmo daqueles bagulhinhos lá no céu. E... Os caras... Acabou me travando ali e já era, velho. Já era. Vamos lá. Vamos rampar do bagulho. Espero que não vá aquela câmera maledita. Eu odeio aquela câmera. Já sobe por um triângulo ali, ó lá. Maneiro, velho. Maneiro. Maneiro o cara fazer isso aí. Cara, eu juro que eu já vi esse negócio, velho. Olha lá. Eu juro que eu já vi isso aí, velho. Em algum lugar, mano. Yeah! Eita! O que foi aquilo, velho? Que droga. Não entendi. Sai, 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 sai. Nossa, nossa, nossa. Ô, Carrito. Ah, ah, ah. Eu falei que eu não ia bater aqui. Acabei batendo na curva, mano. Ô, curvinha miserenta. Puxa, aquele tá bêboa. Aquele tá bêboa, velho. Ah, não. Ela é lag mesmo. Mas, gente, o cara tava com... Tava... Problemas. Tava com problemas. Olha lá o outro se fudido ali. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Opa! Salve, irmão. Salve, salve, salve. Vou pegar aqui um passo aqui. Vou passar esse mãozinho na curva. Eita, velho. Eu fui maldoso com ele, mas... Eu tentei fazer uma atrapassagem perigosa e acabei batendo no cara. Já tô em quinta, hein, galera. Bom, eu não consigo... Acho que menos de que isso aí não dá. A não ser dependendo do salto aqui, né, velho. Os caras enroscam ali, tá ligado? Na loucura. Eita, porra. Achei que ia bater. Olha lá, galera. Uuuuuh. Mano, eu vou cair na frente daquele cara. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver. Não! Não! Eu caí em cima do poste, cara. Que droga, mano. Porra. Bom, pessoal. Tá aí mais uma corrida. Espero que vocês tenham gostado. Ninguém vai levar a ANC. Show. 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 Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Diga no nosso favorito. Compartilha pra ajudar na divulgação. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E aí